Com o carisma de uma plantação de chuchu, Suécia e Suíça se enfrentaram pelas oitavas de final. E eu vou resumir com esta imagem diretamente de Estocolmo, Suécia. Isso foi o gol. Repare que o pessoal sequer se levanta para comemorar. Para não tapar a visão de quem está em pé, provavelmente, não voa um copo de cerveja. Não tem um Márcio Canuto ali no meio. Olha a diferença para a Colômbia, que a gente vai mostrar já já. No jogo, a Suécia mandou, mas a pontaria, nossa, eles erravam tudo. Quer saber de um negócio? Vamos fazer uma coisa. Para, para tudo, para tudo, que eu tenho uma ideia melhor. Volta para o estúdio, volta para o estúdio para mim. Volta, para, porque quando falta carisma, sabe o que a gente faz, Caio Ribeiro? O que a gente faz? A gente pega você, que é o nosso urso de pelúcia. A gente pega a cascadura, Júnior. E a gente coloca para narrar o jogo, olha só. Ok, Titi Light! Olha, 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 o bicho pegou. São Petersburgo adormeceu. E olha quem voltou. Caio Ribeiro. Jogo ruim. Põe a gente, né, Caio? Mais um. Que saudade que eu estava de você. Também, adoro trabalhar com você. Que saudade. Uma semana sem você, Caio? Muito tempo. Eu imagino sua esposa que está um mês sem te ver. Muito tempo. É bom, às vezes, né? Aumenta a saudade. O que você prefere, Caio? O time mostarda ou o time ketchup? No caso, a Suécia. Vai de mostarda? A Suécia. Mas assim, no hot dog, você prefere a mostarda ou ketchup? Os dois. A sete o seu aí, que eu arredondo o meu daqui. Ei, está valendo. Aqui na Globo. O jogador já está neymarizando. A tendência é moda na Copa. E a bola que sobe, a bola que desce, que bate, que rebaixa, que finge que bate e cabe o tiro. Globo na Copa. Que emoção. CO2. Expirou o gás carbônico? Expirou o CO2. E a Suécia vem pela direita. Levanta na... Bom, Caio, show do intervalo. Vamos ver como é que está o clima no estádio. Vamos dar uma olhada. Olha aí, amigo. Que sugestão de corte bacana por Neymar no jogo de sexta. E essa homenagem à minha amiga Bárbara Coelho. Alô, Central da Copa. Alô, Titi. Alô, Caio. Estou aqui. Está gostando do Central da Copa? Muito. E começa o segundo tempo. Fez falta nele mesmo na entrada da área. Por mim, merecia amarelo, Caio. Mas ele já está de amarelo, Cascadura. Entendeu? Não, você não me deu sequer. Foi horrível, né? Estou sonhada, meus aliados. E lá vai, lá vai Suécia. Volta com tudo, garotinho. Tocou na esquerda, na direita. Chutou, guardou. Sá-Bê-de-cuém. Sá-Bê-de-cuém. Da Suécia, na Suíça. Que golícia. Como esse juizão atrapalha o jogo, amigo? Mete um VAR nele. Olha só, atenção lá vai Suíça. Suíça não faz um bom jogo. Está dando adeus à Copa, Cascadura. Sim, é? Fim de jogo aqui na Globo. A Copa está acabando, né? Bem que você podia me indicar para fazer o Campeonato Brasileiro com você. Seria um prazer fazer com você. Poxa, faz lá no pessoal do esporte. Não mando nada, Cascadura. Mas dá um toque para os amigos. Você pode, né? Deixa comigo, então. Então tá bom. Quem sabe a gente volta? Titi, é com você no The Voice Kids. Flash do BBB. Esse Tiago é um talento. The Voice estreia dia 17 de julho, Cascadura. Obrigado. Estamos quase chegando depois da Copa do Mundo. Toda terça e toda quinta.